Hoje estamos num dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade. Hoje você vai conhecer a Catedral da Sé, a maior igreja da cidade e também o Marco Zero da cidade de São Paulo. E é bem em frente à Catedral da Sé, aqui na Praça da Sé, que fica o monumento e também o Marco Zero do estado de São Paulo. É de 1934 e tem algumas estradas que partem da cidade e também alguns símbolos de alguns estados brasileiros. O projeto da Catedral é de 1591, apenas 91 anos depois que o Brasil foi descoberto. O cacique Tibiriçá escolheu na época o local onde seria a Catedral. Ele foi o primeiro índio a ser catequizado pelo padre José de Anchieta. Mas foi só em 1913 que foi iniciada a construção da Catedral que nós conhecemos hoje. E a sua inauguração é de 1954, para comemorar o quarto centenário da cidade. A Catedral tem uma arquitetura gótica, que é a maior do país. Além disso, aqui fica um órgão que é o maior da América Latina. Ele tem 12 mil tubos e até 1999 ele não era utilizado. Porque achavam que o som alto dele, a potência, poderia abalar a estrutura da igreja. E agora nós estamos na cripta da Catedral da Selma. Um espaço muito interessante que muita gente não sabe da existência. E por R$ 5,00 você vai poder conhecer o lugar onde estão os restos mortais de muitos bispos da cidade. E também de personagens importantíssimos na história de São Paulo. O regente Feijó e o índio Tibiriçá. Cada um desses espaços aqui na cripta guarda uma história interessante. Esse aqui, por exemplo, é do Bartolomeu Lourenço de Guzmão, que inventou os balões. E aqui nós temos os restos mortais dele. E o nosso passeio de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse ponto interessantíssimo de São Paulo, que é a Catedral da Sé. Até quinta-feira que vem.